Então estamos aqui com um Vaio, notebook Sony Vaio, lindo, fininho, bonitinho, todos lindos. E é um Vaio, né? Tá. O que a gente faz quando um computador entra, um notebook, qualquer aparelho entra? Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que fazer é ir no sistema e ver se o problema relatado é igual ao problema apresentado. Então o problema relatado lá no sistema foi que ele não liga. Se ele não liga, o que que quer dizer não liga? Você pode apertar o botão power e ele não vai dar sinal de vida nenhum. Então ele não liga. É muito diferente dele ligar e não dar vídeo, que ele vai ligar, as luzes vão acender, mas ele não vai efetivamente apresentar nada na tela. Não é o caso desse se não liga. Então, primeira coisa, quando o notebook ou o computador também não liga, o que que você vai ter que testar? Primeiro, deixa ele de lado. Testa o que fornece energia para ele. Começando pela tomada. Nossa tomada aqui é confiável, porque a gente testa coisas todos os dias. Então vamos começar para testar a fonte. A fonte está aqui. A fonte dele está aqui. 5787, 5787. A fontezinha dele está aqui. Então a gente testa primeiro para ver se a fonte está funcionando. Como é que a gente faz esse teste com o multímetro? Primeiro uma inspeção visual. A gente dá uma olhada. Ele está ok? Eu achei que os conectores lá dentro dele, não vai dar para ver por aí. Achei que estão muito colados um do lado do outro. Não está legal. Não achei legal não. Vou pegar um explorador e vou apertar aquilo ali, que dá para apertar ali na lateral, dá para apertar essa conexão aqui. E aí, mas primeiro, vamos ver se vai estar dando sinal. Dá uma olhadinha para mim. Ver se ele está dando... Ele tem que dar... Deixa eu dar uma olhadinha no output dele. No output dele tem que dar 19 volts. 19 volts e 3,42 amperes. Tem que dar 19 volts ali. Deu alguma coisa? coisa. Não deu nada, né? Nada, nada. A gente começa a ir desconfiando disso aí. A mulher da tomada. E nada. Opa, opa, opa. 19 volts, 19 volts. Deu 19 ali. Deu 19. Tá. Deu 19 certinho, né? Então tá bom. Já deu 19 certinho. Então, segura aqui para mim que eu vou, eu vou só dar uma... Os dois brigar um dia inteiro. Tem um explorador, explorador... Tá faltando isso. Eu tô faltando. Não, não, não. Compaga, porra, vem. Aqui dentro, tem duas garrinhas aqui. Eu vou... Tira ela da tomada primeira, né? Eu vou... Apesar que não tem risco, só vou lidar com positivo. Eu vou tentar pegar... Não sei se dá para ver se é uma garrinha que tem lá dentro. Eu vou pegar ela com o explorador e vou jogar ela mais para o meio. Parece que ela tá muito... Eu aperto ela um pouco. Não tanto. Vamos ver se deu para ver agora que ela tá... Mas foi demais também. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui, às vezes, é só o contato que não tá fazendo ali com o pino. Tá. Vamos ver se ele vai entrar aqui agora no... Aqui, ó. Aqui o pino dele é bem fino, ó. Se bobear essa garrinha, não tá pegando ali, ó. Botei. Se ele der qualquer luz, qualquer coisa, a gente já desconfia. Nada. Não sei se tem luz aqui embaixo, não tem. Aqui também não. Eu não sei onde ele tem o LED de... O LED para mostrar que ele tá ligando alguma coisa. Não tá dando sinal de vida. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Ah, como é que vai dar aquilo ali? Como é que pode? Sem ligar na tomada fica um pouco difícil, né? Tá. Vamos lá agora. Nada. Apertei aqui também. Nada. Nada de nada, né? Esse velho interessante. Ele usa um... Um conector parecido com o positivo, mas ele não é tão parecido, não. Mas é original, original. Eu vou apertar mais um pouquinho aqui. Deixa eu desligar esse cara aqui. Eu vou deixar ele bem apertadinho aqui e eu vou tentar ligar. Deixa ele bem juntinho, bem juntinho mesmo. Dá pra ver não, né? Mas eu vou deixar ele bem junto. Vamos ver se agora... Vou botar ele aqui e não vou esquecer de ligar. Pode ficar onde entrar, ó. Deixa eu ver se ele possa... Não, tem que afrouxar um pouquinho mais que eu também exagerei. Ok. Deixa eu fechar um pouquinho pro explorador. Acho que assim dá. Ó, ficou. Agora vamos lá. Deitei aqui e realmente ele não dá sinal de vida algum. Ele aqui na posição... Deixa eu pegar o multímetro. Eu vou tentar ver se de repente ele pode ser que ele seja um mau contato. Eu tô ainda achando alguma coisa de errado na fonte. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos ver se ele... Leva lá, pô. É segunda-feira, né? Isso. Toda segunda até as nove da manhã. Sete horas da manhã. Quase. 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 Dezessete. Dezoito. Bora. Se tem alguma coisa estranha. Dezenove. Eu não tô gostando muito dessa fonte não. Vou pegar outra. Essa aqui tá parecendo ser fonte de estilo positivo. Deixa eu pegar uma outra qualquer aqui. Essa aqui é fonte Taltec. Só vê que eu acho que é a mesma... Mesma vitola certinha. Foram 10 e 30, né? Ó. Vem com cima. Eu tirei 10 e 30. Isso. 10 e 20. 10 e 20? Isso. Nada também. Deixa eu testar essa... Essa daqui que é... O Itautec. Essa aqui tá morta. Escolhi uma que não tá legal. Deixa eu pegar outra. Nossa. Tudo bem pra caramba. É um velhão que foi. Bom, Jair, obrigado. Valeu, meu querido. Obrigada. Meus pesados. Asos. Uma asos. Não tem jeito não. Tentar nessa asos aqui pra ver se te dá sorte. Essa asos aqui, o Output dela é 19 e 3.4 também. Então, não tem problema. Tchau, tchau. Valeu. 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 Vai botar aquele negócio do hotel? Deixa eu ver se ela tá pegando. Vai ser uma linha. Perfeito. Ó, 19 sem churumela. Agora, vamos ver se ele vai responder alguma coisa ou... Nada. Nada, nada. Valeu. Então, realmente, o que tá dando? O que foi relatado? O que foi contestado? O que foi relatado ali no balcão? Tá acontecendo. Ele não tá dando sinal de vida nenhum. Então, não liga. Então, descartamos a fonte. O que que nós temos que fazer agora? Vamos intervir aqui, fazendo uma abertura dele. Ele tem carcaça interesse aqui. Teclado não é destacável. Olha que custoso esse cara aqui, ó. Faz um barulhinho tipo teclado mecânico. Gostosinho. É... Então, como o teclado não destaca, a gente sabe que ele sai inteiramente aqui por trás. Ó, também não tem baias de acesso à memória e nem HD. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar esses parafusos todos rapidinho. E tem parafusos aqui escondidos nos... nos pezinhos dele. Vou tirar esses parafusos e ver... e dar uma olhada aqui no circuito de carga dele. Vamos fazer isso rapidasso. Cadê? Cadê o verdinho? Qual é o nome do hotel? Tá aqui. A Insta? Qual? Como é que é o nome do hotel? É o Winx. É o Winx. Se você fala de magnetizada. Dois... Quatro... Cinco... Seis... 7 8 Deixa eu ver se aqui tem A unha Tem 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 Mas eu sou mais Esse falta só um Beleza, tiramos todos os parafusos Está faltando um pezinho Vamos separar isso aqui Um potinho Para a gente não perder Pronto Então só conferir todos os parafusos saíram Então ele está solto Então como é que eu faço para tirar esse cara aqui Eu vou tentar Direto assim De trás para frente Vou botar uma abertura aqui Conseguir Já tirar todas as Das presilhas Das presilhas Mas tem que tomar cuidado Porque eu já vi que o HD Ele é Ele está grudado aqui nessa Nessa tampa traseira Então não posso tirar Para sair tirando Para sair tirando Um daqueles positivos Olha só a pegadinha aqui Se eu tiro Direto Olha ali o cabo flat Ali Para que? Para Para pegar trouxa Então como é que eu faço Para tirar esse cara aqui Com muito cuidado Se eu der um mole aqui Esse cabo flat parte E Nós estaremos lascados Tem uma fitinha aqui Para proteger Vou fazer o seguinte Que é melhor tirar do HD Isso Tirei do HD Olha só isso Olha isso aqui É muito ruim Isso aqui olha Resquício de líquido Caiu o líquido aqui A gente vê A mancha no interior Não engana Então Caiu o líquido aqui Caiu o líquido aqui No cooler Olha essas manchas Nada de ser normal Então provavelmente Deve ter vindo Ou de trás para frente Ele Foi Infiltrado daqui Ele estava Assim né Então pode ter vindo De baixo para cima Ou do teclado Que é o mais comum Caiu do teclado E infiltrou para baixo Bateria daquelas de notebook Olha que legal Da de tablet Bateriazinha meio mechatraf Memória DDR3 Memória DDR3 4GB DDR3L Ok Tá limpinha Tá bem limpinha a memória Agora vamos dar uma olhada No circuito de carga Olha Ele liga aqui Então Temos que Ver Se Eu ligo a fonte aqui Se ele está distribuindo a carga Pelo resto da placa Mas Essa oxidação aqui Já me deixou Cabreiro Eu vou fazer o seguinte Vou tirar a alimentação da bateria Não puxar pelo cabo Puxar até pela lateral Puxei Saiu Olha que legal Está até meio Está meio chamascado aqui Não sei Estava tentando mesmo Mas Não sei se dá para ver aí Está meio pretinho Eu acho que já ocorreu algum curto Alguma coisa Está estranho Está bem estranho Coisas estranhas Então vamos lá Eu vou botar esse cara aqui Qual que está ligado São 5,45 agora São 6 horas Está ligado aqui Vamos lá É por isso que eu estou falando Eu não me adiantou nada Qual o nome da pessoa 20 bonitinho Lá está 19 Está ok Então Está funcionando esse cara aqui Botei Ele tem que Propagar pela placa Essa tensão Então vamos ver primeiro Aterrei Em qualquer terra aqui Eu tenho que ver aqui Se na saída Ele está dando os 19 3.1 4.5 Olha Não estou encontrando os 19 aqui não Isso não é bom Isso não é bom 3.8 4.5 Alguma coisa Estou achando Que esse cara daqui Está Com um problemão Deixa eu aterrar Um lugar Com I mesmo S-O-L-E-I É É Isso que eu tenho um buraco Se eu ver O outro também não Não tem não Essa foto de aterramento Estou achando um ponto legal De aterramento Aqui Deixa eu ver Isso aqui 3.5 3.9 Eu preciso de outra mão Tem que achar um ponto de aterramento Bom Puxa Deixa eu ver se ficou 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 Boto de novo Em vez de me apresentar os 19 Que tem que mostrar aqui Ele está Vindo em 3 Então a gente sabe que provavelmente É alguma coisa com o circuito de carga Mas como é que eu vou saber Que não é outro componente Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa placa daqui Vou tirar essa placa daqui Só para a gente confirmar De repente Atrás dela Vamos lá Tirar esse cara daqui Vou te confirmar Fácil 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 Agora Pode ficar pendurado aqui Também é da placa Sai Sai Mais um parafuso Muita com o parafuso Não Aqui Levanto aqui Aqui é o conector BGA Que vai aqui para o monitor Tirei também Tirei Já está dando para levantar Está dando para levantar O que está preso aqui Deixa eu tirar esse caboclete aqui Que vem do teclado Para não me atrapalhar também Os cabos do wireless Para não me atrapalhar também Esse cara aqui Que é o do Cooler Também tirei Ó tem um cara aqui Ó tem um cara aqui ó Vai embora também Acho que é o do touchpad Esse aqui fica E esse aqui sai também Que é o do Desse USB aqui Eu acho que agora Ela já sai Com o completo Ó saiu Ótimo Descarta esse cara para lá E vamos trabalhar Só com esse cara daqui Atrás dele Tem os três Polos aqui dele Então eu vou por trás Boto aqui E agora tem que dar o 19 aqui Se não der o 19 aqui É porque tem problema No conector de carga Pega um aterramento qualquer Negativo Qualquer parte dourada aqui É negativo No primeiro 3.9 3.3.0 Segundo não tem nada Terceiro não tem nada Então ó Pressupondo Que está dando Uma diferença aqui Aqui tem que dar 19 Então Conector de carga aqui Para começar Então nesse cara aqui Vamos relatar Que teve infiltração de 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 Infiltração De líquido Mas deixa eu testar Eu estou testando com a fonte aqui Estou testando com a fonte ASUS Vamos testar com a fonte original dele Que ela está mais apertadinha E tal Vamos lá Cadê a fonte dele Esse cara aqui Das bio Vai que com ela Ele está dando 19 Vamos lá Centímetro De novo Ferramenta Qualquer parte dourada É Está dando mais mau contato ainda O original dele Sumiu Atenção É É É isso aí Conector de carga Para começar Então por aí A gente já consegue fazer O orçamento dele Vamos começar aqui Com a substituição Do conector de carga E depois Não gostei do que eu vi aqui não Peguei na mão Está esquentando muito E tem um cara aqui Deu ruim aqui Aqui Dá para ver Tem uma trilha aqui E uma trilha Que carbonizou E componentes carbonizados Aqui também Por isso que a inspeção visual dela É muito importante Dá para ver ali Então tem muito mais problema Do que está aparentando aí Se bobear Pode ser até que o conector de carga Seja bom Mas o curto está tão alto aqui Que ele está diminuindo a tensão ali Na entrada Então Vamos ter que passar Uma recuperação de placa-mãe Para começar Líquido Limpeza química nela E tentativa de recuperação De placa-mãe Vamos testar Se o dispositivo de armazenamento Se o HD O HD mecânico lá Ele também pegou água nele Pegou alguma nele É água eu sei que não É Coca-Cola ou coisa pior É café Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar de café não Então A gente não sabe o que foi Que causou isso aí Então vamos testar o HD Vamos botar ali Para testar ele rapidinho E A gente já tira O teclado pode estar ruim também A gente não vai garantir Que o teclado vai estar bom É Está bem complicada a vida Desse cara aqui Esse cara aqui está bem A varia dele está grande Deixa eu tirar esse teclado aqui Não sei nem como Ele sai Está colado Como é que tira esse cara daqui Está colado Então ele não era nem Para ficar aqui não Ele era para ficar na placa Só que Com o próprio líquido Por conta dele Ele colou ali Legal Vamos botar ali Deixa eu botar ali para ver Deixa eu botar ali para ver Esse ele vai Um tempinho para ele carregar Nada Carregou nada Carregou nada Parece que o HD morreu mesmo Acho que o problema Desse notebook aí É que Morreu afogado Morreu afogado Vamos dar uma olhada aqui No gerenciador Para ver se de repente Ele não está só assim As partições Carrega meu filho Carregou Carregou Gerenciamento de disco A gente vê se de repente Ele não está aqui com o erro Ó Nenhuma mídia Mas ele viu que tem alguma coisa aqui Ele Quando eu desligo ele Ele some Quando eu ligo Ele tenta carregar alguma coisa E não consegue Ele vai aparecer alguma coisa aqui Mas não consegue carregar Aí viu Ele fala que não tem nenhuma mídia Mas ele vê que Está tentando Então o HD é morto também Então esse cara aqui A vida dele está em risco Porque Não sei se vai dar para recuperar alguma coisa Não dá para nem saber Se a tela dele está boa Não sei nem se a tela dele está boa Então é isso A gente vai Vamos montar tudo de novo Passar para o cliente aí Tentar a recuperação de placa E Substituição do HD E que não dá para testar as outras peças Como o teclado Webcam Touchpad Tela Não dá para testar nada Porque Ele está mortinho da Silva Fechou Vamos para o próximo E aí